Sou o Fabiano Peçanha, atleta olímpico do Brasil e criador da pista de velocidade. Mas afinal de contas, o que é a pista de velocidade? Bom, ela então consiste nesse equipamento que mede a velocidade das pessoas em quilômetros por hora, quando a pessoa cruza por ele. A pessoa simplesmente vai vir correndo por aqui e quando ela passar por essa faixa azul mais escura, a velocidade dela de 7,7 quilômetros por hora, pode ser imediatamente vista no display. A pista de velocidade na versão móvel já existe há nove anos. Rodou oito estados brasileiros, sempre levando esporte, lazer e entretenimento para todas as idades. Até hoje, mais de 500 mil velocidades já foram medidas na nossa pista. Marcamos presença em eventos de clientes como Caixa Econômica Federal, Adidas, Netshoes, Sesc, Unimed, ASICS, Banco Santander, Fila, Paquetá Esportes, Esporte Clube Pinheiros, entre outros. E você sabia que a sua cidade, escola, clube ou universidade também pode ter uma pista igual a essa? Então faça com o Santa Cruz do Sul. Entre em contato conosco. A Peçanhas Runners é a única empresa que tem esse equipamento em todo o Brasil. Para isso, pedimos para que você compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, marque as lideranças políticas de sua cidade, de clubes, os empresários, etc. Para que eles entrem em contato conosco e para que nós possamos viabilizar uma pista de velocidade aí na sua cidade. Custo-benefício altamente positivo em comparação às outras estruturas esportivas e de promoção da saúde e lazer da atualidade. Público-alvo de grande abrangência, sucesso para todas as idades, fácil utilização e acesso. Funciona 24 horas com energia solar. Excelente ferramenta para uso das escolas, clubes, assessorias esportivas, entre outros. Pode ser usado como objeto de estudos relacionados à atividade física e também como local de treinamentos. Excelente ferramenta para a captação de talentos esportivos. Permite a realização de eventos esportivos e competições no local. Alta visibilidade, porque os participantes registram suas performances e divulgam nas mídias sociais. A atividade está relacionada ao esporte que mais cresce no Brasil, que é a corrida. Une a simplicidade com a tecnologia, como se fosse um videogame real. Permitindo que a população descubra a velocidade capaz de atingir de uma forma super divertida e desafiadora. Despertando interesse pelo exercício.